Bom, já que a Amadá gosta das versões que chegam do advogado do Mauro Cid, chegou mais uma. Chegou mais uma agora, acabou de ser publicada aqui no UOL. Mauro Cid vai admitir que a venda do relógio foi uma ordem de Bolsonaro. Isso foi o que disse o advogado, o famoso já César Bittencourt, que afirmou hoje, essa foi a mais nova versão do advogado de Mauro Cid. Ele disse em entrevista à CNN há pouco que fará uma confissão, que Mauro Cid fará uma confissão à Polícia Federal sobre o caso do desvio e venda ilegal das joias. Disse que Cid vai admitir que recebeu ordens de Bolsonaro para vender um Rolex avaliado em 300 mil reais nos Estados Unidos. As aspas dele, é uma confissão. Cid vai admitir. As provas estão aí. Ele vai admitir. Mas isso é início de conversa. Nem falei com o advogado que está com a investigação ainda. Cid efetuou a venda do relógio nos Estados Unidos. Daí ia trazer para cá o resultado. Ele era assessor do chefe. Fez isso e procurou entregar para quem o determinou que fosse feito. A defesa de Mauro Cid tenta ainda marcar uma audiência com o Alexandre de Moraes, o relator do caso no STF, para negociar um novo depoimento. Tá aí, Madalene. Agora ele diz que vai admitir. A venda do relógio foi uma ordem do Bolsonaro. Essa é a mais nova versão dele. Olha, eu tenho uma inveja do doutor César Bittencourt. Eu queria saber, raipar, subir meu cachê assim. Doutor César agora vai dobrar o que ele cobra, né? Depois desse caso do Mauro Cid. Ele já não é barato. Ainda vai dobrar agora. Agora, ele falou que vai admitir, porque primeiro ia, depois não ia, depois ia, depois não ia. Mas a questão é a seguinte. Vamos a um exercício de lógica. Existe essa possibilidade que seria ele admitir que foi uma ordem de Bolsonaro para ele vender o Rolex. Caso ele não admita isso, então o que teria acontecido? Ele roubou o Rolex para vender? É isso? Porque só tem essas duas possibilidades. Ou o Bolsonaro mandou ele vender, ou ele roubou o Rolex. Ele vai dizer o quê? Assim, isso que o advogado está falando tem sentido naquela expectativa que ele criou. Ele criou uma expectativa de delação de que o cliente dele tem muita coisa. Mas, assim, essa informação do Rolex, já se sabe que foi ele que vendeu. Ele que vendeu. Só tem duas possibilidades. Ou ele, ajudante de ordem do presidente, recebeu uma ordem ilegal e cumpriu, ou ele roubou. Então, assim, ele cogitou que o cliente tivesse roubado. Se o Mauro Cidio dissesse que roubou o Rolex, é que me surpreenderia. Bom, a gente está aguardando, né, Otálius, ele realmente colocar em prática o que ele tem falado. Mas, essas versões, apesar de todo mundo, claro, ter que desconfiar. É um advogado falando da possibilidade de defesa. Mas, eu acho que é uma informação importante. Ele é... O Mauro Cidio está preso, né? O porta-voz dele para a sociedade é o advogado dele. Então, quer dizer, apesar de a gente ter que ter todo esse cuidado com as falas de um advogado, é uma fala que é um porta-voz de alguém que está ali, ou autorizando de falar o nome dele, né? Em nome dele. E aí, agora, essa fala dele diz uma coisa muito importante para a sociedade brasileira, né? Ele está dizendo que Mauro Cidio falou, realmente, que a venda do relógio foi uma ordem do presidente Bolsonaro. Agora, ele vai ter que comprovar isso. E se, caso isso realmente seja comprovado, isso é de extrema gravidade, envolvendo um presidente da República, né, Otálius? Pois é. Não tem como o Mauro Cidio dizer outra coisa, porque já foi comprovado que ele vendeu as joias. Então, ele tem que dizer que vendeu as joias. E aquilo que eu falei antes, agora, o único caminho dele, isso não se trata mais de delação. Ele não está delatando o Bolsonaro. Ele está falando a verdade. Só isso. E admitindo o que as provas mostram. Eu vendi. Vendi por quê? Porque me mandaram vender. Quem mandaram? Quem mandava em mim? Só tem um detalhezinho nessa história que é problemático para o advogado e para o Mauro Cidio. É que o Bolsonaro, quando ele foi lá recomprar as joias, o Bolsonaro já não era mais presidente da República. Ah, verdade. Então, ele não é... O Bolsonaro não tinha autoridade para mandá-lo comprar alguma coisa. Ele obedeceu a um companheiro de quadrilha, digamos assim, ou bando. Quadrilha é quatro, bando é menos de quatro. Então, um companheiro de bando, digamos assim, na melhor das hipóteses, se não for quadrilha, ele resolveu trabalhar junto com o Bolsonaro nessa operação criminosa. Essa é que é a questão que, ao que parece, o advogado ainda não está tentando bem.